Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, senhores deputados, senhoras deputadas, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores aqui da Alerj. Senhor presidente, eu quero em primeiro lugar fazer um rápido registro, rápido porém importante registro. Hoje eu compareci representando a Comissão de Educação da Assembleia ao Conselho Estadual de Educação, presidente Scott Bittencourt, para, enfim, acompanhar e prestigiar a solenidade de posse da nova conselheira, professora Flávia Monteiro de Barros Araújo, minha colega na Faculdade de Educação e no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense e que hoje é a secretária municipal de Educação do município de Niterói, na gestão do meu querido amigo prefeito Rodrigo Neves, então queria aqui de público cumprimentar a Flávia, acho que esta indicação da Undime, ela ingressa no conselho representando a União dos Dirigentes Municipais de Educação, da sua sessão aqui do Rio de Janeiro, isso significa, por um lado, o justo reconhecimento da Undime aos méritos pessoais, profissionais, acadêmicos, a sua experiência na gestão pública, da própria professora Flávia, mas não tenho dúvida, deputado Conte Bittencourt, isso significa também o reconhecimento por parte da Undime do esforço importante que tem sido empreendido pelo prefeito Rodrigo Neves, desde o seu primeiro mandato, buscando avançar nas políticas de educação, seja de educação infantil, seja de ensino fundamental, enfim, no conjunto dos aspectos e iniciativas que constituem a gestão do Rodrigo na área de educação. E a Flávia, sendo a sua secretária de educação, assumiu hoje a vaga de conselheira e eu queria cumprimentar publicamente aqui a Flávia e ao mesmo tempo reiterar o que fiz na comissão e ao sentimento, o que fiz no conselho e ao sentimento de toda a comissão de educação, o respeito que tem, o respeito que a comissão tem por aquele colegiado que é o órgão normativo do nosso sistema estadual de ensino, que é um órgão de Estado em função de legislação recente, aprovada na Assembleia por iniciativa da comissão de educação, ou seja, não é um órgão governamental, dialoga com o governo evidentemente, mas tem uma margem de autonomia que precisa ser observada e que ele deve dela usufruir com toda a responsabilidade que tem os conselheiros e as conselheiras. Em segundo lugar, eu queria, quero ainda mencionar, deputado Jânio Mendes, fazer um breve resumo, para não avançar muito no tempo, ainda há outros oradores inscritos, nesse corujão, como tem chamado aqui o deputado Conte Pittencourt, desde que ficamos por último aqui até o final desse expediente que vai encerrando a jornada, deputado Jânio Mendes, mas a visita que fiz na sexta-feira, na sexta-feira chuvosa, ao sul fluminense, em uma das agendas eu cumpri visitando a localidade de Vargem Alegre, ali em Barra do Piraí, todos aqui conhecemos, é uma comunidade, uma localidade com cerca de 10 mil habitantes, mas que tem uma situação particular que eu quero ajudar a reverberar aqui da Tribuna da Alegre. Aqui nós temos deputados conhecedores do sul fluminense mais do que eu, que já conhecem a situação que vou aqui resumidamente descrever, trata-se da situação de cerca de 300 famílias que vivem numa área situada no entorno de um antigo hospital psiquiátrico, que ali funcionou durante muitos anos, durante algumas décadas, diria, e que foi fechado há aproximadamente 20 anos, aproximadamente 20 anos. Durante o período de funcionamento do hospital psiquiátrico de Vargem Alegre, o hospital Colônia de Vargem Alegre, como era assim chamado, havia residências no entorno do hospital que funcionavam como se fossem residências funcionais, residências de serviço que abrigavam, portanto, famílias de trabalhadores e trabalhadoras do hospital. Com o fechamento do hospital, a área começou a ser ocupada também por outras famílias que tinham ou não relação com o trabalho no antigo hospital Colônia de Vargem Alegre. É bom lembrar que o hospital fechou no contexto da reforma psiquiátrica, no contexto do avanço das ideias relacionadas à linha anti-hospitalocêntrica em relação à saúde mental, que é um tema muito importante da medicina e da saúde no Brasil e no mundo, inspirada na reforma basalha, enfim, sabemos disso. Mas o que eu quero aqui destacar, o que eu quero destacar é que a situação dessas famílias hoje é muito séria, muito delicada, elas não têm até hoje nenhum tipo de regularização fundiária das áreas que ocupam, das residências que ocupam, das benfeitorias que fizeram. Por outro lado, o município de Barra do Piraí, onde se situa Vargem Alegre, é um município que costuma evitar, costuma argumentar que não pode fazer intervenções urbanas naquela localidade. E aquela área pertence ao Estado, deputado Jânio Mendes, olha que curioso, é um território do município, mas a área onde estão situadas as casas, as moradias, as residências, é uma área que pertence ao Estado, que foi, segundo processo administrativo, que eu ainda estou estudando, foi num dado momento transferida para a SEAB, para a Companhia Estadual de Habitação. Qual é a questão? A questão é, em primeiro lugar, começar a regularizar, começar a trabalhar no sentido da regularização fundiária, para que essas famílias sejam titularizadas nas suas residências. Estou falando aqui, já disse, de cerca de 300 famílias, algo em torno de 1.500 pessoas. E, ao mesmo tempo, começar a estabelecer um diálogo, ou a reestabelecer um diálogo com a Prefeitura de Barra do Piraí, de modo que ela possa realizar intervenções mínimas, eu diria rudimentares, em relação à situação de urbanização de Vargem Alegre, iluminação pública, pavimentação, coleta de lixo. Se for o caso, se a Prefeitura estiver insegura quanto ao uso de recurso público, quanto à inversão de recursos públicos naquela área, já que ela é uma área do Estado, embora situada no território, na área geográfica do município de Barra do Piraí, que a gente produza, que a Assembleia cumpra um papel mediador, acione o Ministério Público, que a gente construa uma solução burocrática, administrativa e política, de modo que, por um lado, enquanto vai se resolvendo a situação fundiária dessas famílias, também o município, a municipalidade de Barra do Piraí, a Prefeitura de Barra do Piraí, cumpra missões elementares que possam assegurar dignidade à vida cotidiana levada, enfim, vivenciada por cerca de 10 mil moradores de Vargem Alegre. Quero agradecer a forma acolhedora, como foi recebido na casa da dona Dilma lá, uma liderança local, várias famílias, vários moradores e moradoras lá ali estiveram. Eu me comprometi a começar a trazer para a Tribuna da Alerte, trazer de volta, porque certamente esse tema já apareceu no passado aqui, já que é um problema que se arrasta há mais de duas décadas, mas quero, sobretudo, começar a provocar, por um lado, o poder público estadual no sentido da regularização fundiária e municipal, porque é uma atribuição efetivamente municipal, e ao mesmo tempo conclamar a Prefeitura de Barra do Piraí, para que em diálogo com a Assembleia, em diálogo com o Ministério Público, se for o caso, em diálogo com o Estado, particularmente com a SEAB, possa começar a cuidar minimamente das questões de natureza urbanística, diria assim, do funcionamento daquela localidade, do ponto de vista das atribuições que são da Prefeitura. Então, meu abraço à comunidade de Vargem Alegre, estou aqui cumprindo o compromisso que assumi de usar a tribuna para falar desse tema, e ao longo dessa semana vou conversar mais de perto com os deputados do Sul Fluminense, que conhecem melhor a região, para que nós em conjunto possamos começar a construir uma solução duradoura, seja para a questão da regularização fundiária, seja no que concerne às intervenções urbanas por parte da Prefeitura naquela localidade. E, por último, antes de terminar mais um minuto e meio ou dois, quero destacar que estive hoje no Jacarezinho, espantosa a situação, como já foi relatado aqui mais cedo por outros colegas, e particularmente eu quero dizer que estou absolutamente convencido, já estava, de que essa lógica da guerra ao tráfico foi completamente, fracassou completamente no estado do Rio de Janeiro, e vem produzindo efeitos colaterais gravíssimos. No caso de hoje, quero ressaltar, deputado Tio Carlos, aí concluo a negação objetiva do direito à educação a alunos de 16 escolas municipais, além de outras, 15, além de outras 11 que funcionarão em regime escalonado. Não basta apenas fechar a escola, precisa encontrar uma solução contingencial e emergencial para garantir a escolarização desses alunos. Fico por aqui, amanhã desenvolvo mais o tema em homenagem e respeito aos oradores que ainda vão falar. Muito obrigado, Sr. Presidente.